Olá estudante, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal da Didasco, esse é mais um vídeo para você que está com dificuldade com aqueles exercícios de matemática do Enem, procura uma forma simples, fácil de resolver aquele exercício e não encontra? Então vem comigo que esse vídeo é para você, mas antes disso, deixa o seu joinha para que a gente consiga continuar produzindo material de qualidade e vai lá, ativa o sininho que de segunda a sexta-feira tem material inédito, resolução de matemática, análise de obra literária e dica de estudo para você. Ok, vamos primeiro fazer a leitura disso com calma e anotar os dados mais importantes, tá bom? Então vamos lá. Ah, pessoal, lembrando, esse exercício aqui é de 2014, do Enem, tá? Então vamos lá. A vazão de água em metros cúbicos por hora em tubulação pode ser medida pelo produto da área da seção transversal pela velocidade da água. Tá bom, ele não disse nada demais, ele só disse, digamos que a vazão é igual à área vezes a velocidade. Uma companhia de saneamento abastece uma indústria utilizando uma tubulação cilíndrica de raio R, cuja vazão da água enche um reservatório em 4 horas. Pessoal, então já tome nota aí. Quando a gente falar de água é volume, né? É metro cúbico. Volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Bom, a base desse cilindro é um setor circular, é um círculo, né? Na verdade. Então é π vezes r² vezes a altura. Professor, eu não me lembro o que é um cilindro. Vamos desenhar, então, um cilindro, pessoal. Cilindro seria isso daqui, ó. Ele tem uma área, uma base superior, uma base inferior circular. E aqui, só pra gente ter uma noção, está o nosso cilindro, ok? Aqui está o nosso cilindro. Bom, ele deu algumas... Ele só falou a fórmula e falou que isso é feito em... Isso é... Esse cilindro, ele é enchido, né? Ele é abastecido, ele é completado em 4 horas. Só que ele não deu os dados, percebe? Ele não falou quanto que era esse raio. Ele não falou quanto que era essa altura. Ele não deu nem o valor de π, que pode ser 3 ou 3,14 e tal. O que a gente faz? Faça uma conta com os dados sugestivos. Como assim? Pegue múltiplos de 10, tá? Pra ficar mais fácil. Múltiplos de 10 e coloque que seria a altura e o raio. Esse π pode ser 3 ou 3,14. Pra fazer uma conta aqui mais fácil, mais simples, tente sempre simplificar. Você vai colocar o 3 como número redondo, tá? Então, vamos fazer continha aqui. 10 ao quadrado é 100, copia a altura, copia o π. 3 vezes 100 é 300, 300 vezes 10 é 3.000. Pessoal, ó, 3.000 metros cúbicos é abastecido em 4 horas, ok? Segura aí. Aí, ele falou que veio umas novas normas técnicas, ó, e a companhia resolveu duplicar o raio da tubulação, mantendo a velocidade. Qual o tempo esperado agora pra encher esse mesmo reservatório? Opa, então, peraí, a gente vai mudar o valor do raio. Nesse raciocínio, o raio agora, ele não vai ser R, ele vai ser 2R, porque ele duplicou, aqui, ó, ele duplicou o raio, tá? Duas vezes o raio. Então, vamos lá, área da base vezes altura, volume do cilindro é π vezes R ao quadrado vezes H, só que agora eu tenho que esse π eu vou manter ele como 3, tá? O π eu vou manter como 3, a altura eu vou manter como 10, só que esse raio eu vou colocar o dobro de 10, né? Então, eu vou colocar 2 vezes 10 ao quadrado, ok? Vamos primeiro resolver aqui entre os parênteses, ó, 2 vezes 10 é 20, que por 20 ao quadrado, 20 ao quadrado é 400, e agora 3 vezes 4 é 12, né? Que vai dar 1.200, 1.200 vezes 10 é 12.000. Pessoal, olha só, qual que é o raciocínio aqui? Você conseguia, em 4 horas, encher esse tubo cilíndrico com 3.000 metros cúbicos. Só que agora, você não precisa mais de 4 horas pra encher ele com 3.000 metros cúbicos. Você aumentando o raio, duplicando o tamanho dele, você tá conseguindo fazer 12.000 metros cúbicos e você quer saber quantas horas você vai precisar. Regrinha de 3, pessoal, regrinha de 3, vamos lá, ó. 3 metros cúbicos, coluna dos metros cúbicos, eu encho em 4 horas. Aumentando a vazão pra 12.000 metros cúbicos, eu faço em X horas. Vamos lembrar de condição de grandeza inversamente, diretamente proporcional, ó. A medida que eu aumento a vazão, a medida que eu deixo esse cilindro mais largo, obviamente, a vazão de água vai ser maior, eu diminuo o tempo. Faz sentido? É... Isso daqui é uma grandeza inversamente proporcional, tá bom? Como que a gente faz com o tia de inversamente proporcional? Multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, isso aí. 12.000 vezes X é 12.000X. 3.000 vezes 4 é 12.000. Isola o X, desce o 12.000, esse daqui, tá? O que tava multiplicando vai passar dividindo. Pessoal, 12.000 dividido por 12.000, né? Vai dar 1. Corta o zero, 12 por 12 dá 1. Então, eu faço agora em 1 hora. Olha só, a tonetiva A de aprovado. Então, qual que era a ideia? Bom, um cilindro menor, com raio menor, que tinha uma vazão de 3 metros cúbicos, eu fazia em 4 horas. E agora, com um cilindro maior, mais largo, então, obviamente, vai passar muito mais água. Então, agora eu tenho uma vazão de 12.000 metros cúbicos. Se vai passar mais água, eu vou precisar de menos tempo, de menos horas. Por hoje é isso. Deixa aqui seu comentário. Eu gostaria de saber se você já resolveu esse tipo de questão. Se você ficou alguma dúvida ainda, se você sugere alguma outra questão, manda aqui pra gente, que semanalmente a gente tem questão nova e inédita pra você. Obrigada por hoje. Manda esse vídeo pra aquele amigo que eu tenho certeza que pode ajudar ele. Até a próxima. E vai lá, gabarita essa prova. E vai lá, gabarita essa prova.